Pegamos a ruazinha vazia Vamos fazer aquele velho gatinho aqui Mais outro Pra ficar a pá Eita, poxa O cara jogou seta pra mim Será que você conhece? Nem entendi O cara jogou seta Joguei uns piscazinhos pra ele também, né? E aí galera, tô gostando dessa gravação aí Nessa resolução Se vocês estiverem gostando Eu posso trazer mais vídeos assim, né? Nessa resolução aí Só vai demorar um pouquinho Porque O giga é muito grande E aí acaba pesando demais, né? A memória do celular Mas eu vou esforçar, galera Eu vou esforçar pra trazer Sim, velho Eu edito pelo celular, né? Acho que esqueci de falar isso aí pra vocês Nesse vídeo Mas a galera dos outros vídeos já sabem Que eu edito pelo celular Vamos ver se vocês encontram alguém aqui Vê se encontram alguns parceiros Avonceros 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 A quadrazinha Eles estão reformando, galera Aqui que a gente faz um encontro de escrita Pra quem não sabe E talvez domingo que vem Vai ter outro Mesmo local aqui É, hoje Hoje não tem ninguém por aqui, não É isso, galera Então Espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí Desse vídeo Já deixa o seu like Se você ainda não segue o Instagram no canal Já segue lá Instagram é o DPN1001 Oficial Fechou? Então já segue lá Eu tô de olho aqui no retrozor Porque o cara Que jogou seta pra mim Tá ali atrás Não sei se ele vem pra cá, né? Acho que não vem, não O cara jogou uma setinha Então é isso, galera Agora partiu pra casa E vocês vão ver Olha pra cá, rapaz A rua não tem só um lado, não E essa rua aqui Pior dela que tá cheio de buraco Olha o tamanho dessa cratera Olha o outro ali Aí isso aí Pena a roda A moto tem quatro lugares diferentes Você cai em um buraco Já cai em três em seguida É desse jeito Ei, solzão que lasca O jeito é só ficar assim, né? Será que eu tenho internet no meu celular? Se eu tiver eu paro aqui pra ler os comentários do vídeo anterior Eu já mandei um salto pra quem anda comentando nos vídeos Não tenho Eu não tenho internet Rapaziada, é o seguinte Eu vi um moleque ali Esse cara tá dentro desse carro Estudei com ele Esqueci o nome dele Esqueci o nome do cara É, Samuel Tá bem dentro do carro ali Vou parar esse maninho aqui E aí, maninho Beleza, véi? Manda um salve aí Gravando um videozão aqui Manda um salve aí Qual é teu nome? Eu vi tu passando ali Eu falei Eu vou voltar, véi Pra falar com ele Deixa eu te falar, véi Eu tô com os adesivos aqui do meu canal Tu quer? Colocar na tua bike Canalzão aqui, ó De motovlog Racha Rolê Eu fiz um encontro de inscritos aqui no Birapuera Esses dias aí Deixa eu dar pra tu aqui Aí tu se inscreve lá Assiste vídeo Vê se tu gosta aí DPN1001 Ajuda não, é lá Se inscreve lá Manda um salve aí Que eu vou postar esse video lá no canal Tá gravando Pode postar? É nóis aí Aí galera, ó Cheguei rapidão Eu fiz um desafio Que era o seguinte, véi Conseguir inscrito na rua Sai na rua e pedir A galera pra se inscrever Entendeu? E tu foi o primeiro aí É nóis? É nóis Guarda adesivão Bota na bike lá depois Vai botar já agora? Aí sim, véi Aí galera, ó Inscrito Que a gente conseguiu aqui na rua Consegue tirar? Ele é só o nomezinho Ah, doido Bichão, véi Mais uma carimbada E aí, véi Depois você vai lá no YouTube E olha lá Você vai ver os vídeos Não, cinemassa Fechou? É nóis aí Satisfação Tamo junto Valeu, meu brother Isaac é o seu nome? Isaac? Matheus Tamo junto, Matheus Valeu, oi Aí sim, rapaziada Desafio cumprido, hein Eu falei que quando a gente viesse pra cá A gente ia achar um inscrito Aí sim, galera Desafiozão cumprido com sucesso Próximo vídeo eu vou fazer outro desafio assim como esse, tá? Ele ficou meio com medo assim e tal Olha o outro ali Acho que eu vou parar ele Será? Ah, véi Eu vou pra lá Se eu achar alguém lá Aí eu torno a parar de novo Fechou, rapaziada? Tá gravando ou não, véi? Não fala que não tá gravando, não Pelo amor de Deus Deixa eu ver Ah, graças a Deus eu tô gravando Já pensou eu perder um vídeo desse? Meu Brasil Aí não dá, né? Deixa eu fechar aqui minha Minha viseira Porque Sem viseira escura assim Encontra o sol ainda Não dá pra você enxergar quase nada, né, galera? Sabe qual é o bom, galera? Você dar esses adesivos assim e tal E a galera te conhecer quando o canal tá no início Porque depois aí vai chegar um tempo Tipo assim Eu sonho com isso, véi Passar daqui uns 2, 3 anos E ver esses meninos que tá assim de moto, véi Vai, tio Vem esses meninos que tá Ah, meu Deus do céu Vem esses meninos Vou até diminuir aqui pra mim não estressar Vem esses meninos que tá assim de moto E os caras chegarem pra mim Vem esses meninos que tá de bike E eles chegarem daqui a 2, 3 anos de moto 4 anos de moto E falar Pô, véi Lembra de mim? Eu falo Não, véi Lembro não O que é você? Você me deu adesivo de uma vez, véi Ou falar Rapaz Isso aí sim, véi Já pensou, galera? Então tudo pode acontecer, né? E meu sonho é ver isso aí Daqui a uns 2, 3 anos Reencontrar essa molecadinha aí Então deixa eu...